Eu me chamo Adina, estou diretamente aqui dos estúdios da Lotepe, João Pessoa, na Paraíba. Essa é mais uma ação regulamentada, né? Vocês súbitos do Júlio que estão aí do outro lado, que estão acompanhando. É mais uma ação regulamentada. Vamos chamar o Tassiz aqui. Alô, Tassiz. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, meu querido. Tudo bom? Tudo. Uma tarde boa, né? Tarde de sorte, né? Um sortudo, os três sortudos, né? Três sortudos. Vamos levar 10 mil reais cada um, né? E como é que está o Júlio? O Júlio não participa da live porque ele já me paga para isso, né? Ah, ele já me paga para isso, né? Ele só me cobra depois. Não pega a comissão dele. É o gato preto que dá mais sorte na face da terra, né? É por isso que tem a canequinha das ações do Júlio aí. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Gato preto da sorte. Pois é, o Júlio é o gato da sorte. Gente, olha só. Não só quem participa do sorteio, né? Mas lá no Instagram, por exemplo, do Júlio, né? Tem lá o botão comprar porque tem a lojinha, né? Tem. Tem as canecas dele. O pessoal que ganha... O pessoal que ganha aí as ações do Júlio. E também quem tira os bilhetes premiados lá, a gente manda de brinde uma canequinha. Quem já recebeu alguma aí já sabe que vai ter um poema feito pelo Júlio. Lá um poeminha próprio dele. Um poema feito pelo Júlio. Que bacana, rapaz. E os próximos, pessoal, já avisando, aproveitando aí, ó. As próximas ações, a gente tá fazendo um bonequinho aqui de impressora 3D, né? Um bonequinho que vai dentro da caneca. Aí... Eita que bacana. Tamo ajeitando aqui. Não sei se vai dar pronto pra próxima ação, porque dá um trabalhão, né? Aí os próximos é pra ir já. Um bonequinho já do tema, né? Das ações do Júlio. Porque o Instagram agora vai tirar todos os filtros, né? Não vai funcionar mais os filtros do Instagram. É, vão ficar só os pagos, né? Vão monetizar os filtros. O Júlio vai ficar rico. Só que... Tudo é por um bom motivo, né? A gente agora vai estar trabalhando em montar uma plataforma online onde os filtros do Júlio vão ficar pra lá. Então, vai ficar melhor porque vai ser tudo desde a plataforma do Júlio. Não vai ter que estar mexendo com o Instagram, né? E vai ficar melhor a qualidade dos filtros também. Aí a pessoa que compra a caneca do Júlio, por exemplo, tem uma canequinha aqui do... Aí cada canequinha tem um tema. Aí a gente fez uma aí das ações do Júlio que não tem pra comprar. O pessoal fica enchendo o saco, querendo comprar. Mas é só de brinde. São os ganhadores. Pra quem é ganhador. Só de brinde. Tem os amigos que a gente pede, né? Tem os amigos que querem comprar. Então você vai lá e compra o bilhete. Se você ganhar, você ganha a canequinha. Rapaz, e será que um susto vai ter oportunidade? De conhecer pessoalmente aí? Quem sabe na próxima ação, hein? Pois é. A gente tá aqui no final do ano, né? Nós temos um problema sério aí. Quem tem gato aí, quem tem bicho em casa, sabe o que eu passo. A ideia mesmo era poder, né? Na época do sorteio, ir pra aí. Fazer uma viagenzinha. Até porque eu não saio de casa, né? Os outros aí, tem outros pessoal que faz sorteio também, que eles vão pra aí, né? Porém, eu tenho nove gatos e dois cachorros pra cuidar. Rapaz, como é que é? Nove gatos. É uma responsabilidade grande, né? Eu não tenho como sair de casa. Porque pra sair de casa, eu tenho que ter alguém pra ficar aqui cuidando dos bichos e tal, né? Aí eu não posso sair. Quando eu saio é na sexta pra voltar no domingo. E dos nove, quem é o mais escapão? Abre a porta que ele tem que namorar, passear. O Júlio é... Aqui todo mundo é castrado, aqui. Todo mundo é castrado, né? Mas o Júlio... O Júlio, ele tenta fugir o tempo todo. Toda vez que eu vou me mudar, eu tenho que fazer uma mega obra na casa, gastando fortuna, pra tentar tapar todas as rotas de fuga. Mas ele insiste, ele sempre consegue. Ele sempre dá um jeito, ele consegue dar uma escapada. Me mata do coração, né? Mas lugar de gato, quem tem gato aí, lugar de gato é dentro de casa, né? Na rua não, né? Porque além de passar maldade com as pessoas na rua aí, ainda fica procriando aí pela rua, né? E tá esse tanto de bicho abandonado aí. Então, castrem os bichos de vocês aí, pessoal. Mas o Júlio que é terrível, o Júlio. O Júlio é danado, né? Vamos lá, vamos explicar as regras. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha só como eu passei pra vocês essa ação regulamentada, né? Então, uma ação regulamentada, ela segue várias normas, né? Por exemplo, você tem a segurança aí atrás que você vai ganhar esse prêmio. Porque é um sorteio auditado pela Loteria do Estado da Paraíba, né? Sorteio é feito numa plataforma online. Encerra esse sorteio. A relação dos clientes fica offline com a Lotep pra fazer uma dupla conferência, né? Então, gente, você participe sempre de sorteios regulamentados. Porque você quer ganhar o prêmio, tem muito golpe por aí. Então, se você quer ganhar, quer concorrer, quer ter a certeza que vai ganhar, participe sempre de ações, né? E aqui na Lotep, nós estamos aqui com o Odon, que é o fiscal da Lotep, há 40 anos fazendo sorteio, né? Movimentando essas bolas. E temos uma regrinha. Primeiro, que são 10 bolas. Vocês vão ver aqui as bolas. São numeradas as 10 bolas de 0 a 9. Se você pegar de 0 e for até 9, dá 10, hein? Então, essas bolas, elas entram no globo. E cada vez que a gente chama, que a gente coloca a bola no globo e tira uma bolinha, ela tem que voltar para lá, porque sempre na extração tem que ter 10 bolas dentro do globo. E lá, na TV, como são 3 prêmios, a gente vai começar... Você quer começar pelo terceiro? É o mesmo valor, né? Vamos começar pelo... É o mesmo valor. Só tem mais uma questão que eu estou passando com o meu público aqui, né? Que compra. E como eles não estão acostumados com sorteio regulamentado... Isso. Teve gente das ações anteriores que não quis de jeito nenhum enviar a documentação que é obrigatória, porque o senhor tem regulamentado, a gente tem que... O prêmio que vai para eles vai ser imposto, porque eu pago imposto por fora do prêmio deles, né? Isso, isso, isso. Só que para gerar nota fiscal tem que ter documentação, né? Que é... Se você puder explicar melhor aí, fica melhor, porque eu já expliquei, mas o pessoal não entendeu ainda. Quando você ganha uma das ações regulamentadas aqui na Lotep, é obrigado que a empresa que esteja fazendo o sorteio, ela pague o imposto para você. Então, ela não vai ter que pedir dinheiro nenhum, né? Os golpes que tem no mercado aí são pessoas que clonam sites e tudo e dizem, você ganhou 10 mil, você ganhou 5 mil, pague o valor do imposto. Não. Aqui é regulamentado. Você vai ganhar 10 mil reais, são três prêmios de 10 mil. Então, esses 10 mil reais já tem 27,5% ali que a empresa vai pagar para você, né? Então, de 10 mil, vai pagar ali 27,5%, 2.750 reais. Isso. Então, por isso que ela exige o quê? Exige um documento com foto que seja maior de idade e exige um comprovante de endereço. Quem for sorteado hoje aqui em qualquer uma das ações, seja um bilhete premiado e tudo, para que a gente, o prêmio seja oficializado, você precisa enviar a cópia de um documento com foto, um comprovante de residência, tá bom? Então, não se assuste, não se assuste, o número que vai entrar em contato com você vai estar lá no site, a live vai estar ao vivo, o sorteio é ao vivo. Para vocês terem uma ideia, esse celular não vai sair daqui, porque a gente vai fazer o sorteio, existem as outras regras que eu vou só terminar de passar aqui para vocês, mas o celular vai ficar paradinho aqui e vocês vão conferir tudo ao vivo. Mais alguma pergunta para falar para o pessoal antes de eu explicar o restante das regras? Tarsísio. Continua, eu esqueci. Então, vamos lá. O sorteio, ele aqui na Lotepe, ele começa de trás para frente. Então, a primeira bola que sai ali, em vez de ser a primeira bola dos seis números que você tem aí, vai ser a última, não é? Por exemplo, se sai uma bola quatro, se sai uma bola quatro, é lá no finalzinho. E a bola quatro saiu, ela volta para o globo. A segunda regra que vocês têm que prestar atenção é que são três tentativas, porque nem sempre vem de todos os números. E se acontecer lá de não sair três vezes, a gente faz a primeira vez, se não tiver ganhador, é verificado, faz a segunda, depois faz a terceira. Se em cada premio desse, se na terceira vez não sair um ganhador, automaticamente vai ser buscado no sistema o ganhador acima. Por exemplo, saiu o final 49, vai para o 50, aí se não tiver o 51, 52, até o próximo número acima, o número equivalente àquele sorteado. Vamos fazer três vezes, três sorteios, e os três sorteios, cada um, você tem três chances de ganhar esses 10 mil reais. E mesmo assim, se nas três chances de sair aqui no sorteio, vai ser o próximo ganhador acima, o número acima. Por exemplo, se o final do número for 100, então vai ser o final do número 101. Então se não tiver no 101, vai no 102. E assim, sucessivamente. Vamos lá começar. Primeiro colocando as bolas, as dez bolas, como eu falei para vocês. Bola zero. Vamos lá, Odon. Bola zero no globo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Boa sorte, boa sorte. Dez mil reais abençoando a vida de um de vocês. É o gato preto que traz mais sorte no Brasil. Vamos embora. Primeira bola. Primeira bola, bola número cinco. Olha só, pessoal. Vai ter que voltar lá para o globo. Bola número cinco. Primeira bola, bola número cinco. Segunda bola, bola número... Vamos lá. Número quatro. Quatro. Número quatro. Final quarenta e cinco. Vamos para a terceira bola. Vamos lá. Terceira bola, número quatro. Quatro de novo. Terceira bola, número quatro. Vamos lá. Final. Quatro, quatro, cinco. Vamos para a próxima bola. Vamos lá. Próxima bola, número quatro novamente. Quatro de novo. Está saindo, viu? É igual o trevo de quatro folhas, né? É a bola pegando. Vamos para a quinta bola. Quinta bola, número zero. Zero. Quinta bola. Última bola. Vamos ver, Jorge. Já vai aparecer um abençoado. Senão a gente repete novamente, viu? Você vai ter que voltar antes de não sair em primeira. Próxima bola, número quatro de novo. Quatro de novo. Quarenta, quarenta e quatro, quarenta e cinco. Os fiscais já estão verificando. Se não tiver, pessoal. Já saiu, já pesquisei aqui. Já saiu o Renata Godói. Já saiu o primeiro ganhador. Olha só. Já estou de olho aqui. Renata Godói de Jesus. Renata Godói de Jesus, né? Então, vamos mostrar agora ou mostrar? No final. No finalzinho a gente mostra. No primeiro? Ah, então tá bom. No final a gente fala os nossos três, né? Vale dado aí? Vale um minutinho. Vale dado. Tem que só tirar a foto aqui do painel, o pessoal da Lotepe. Vamos lá. Parabéns, né? Já sabemos que o primeiro nome é real. Rapaz, já entregou o nome completo dela? Já entreguei o nome aqui. É porque eu estou acostumando a fazer a live de forma diferente. Aí eu já entrego logo. Sem insustência. Já entregou logo. Isso. Então, vamos lá, pessoal. Validado, tudo certo? Podemos começar? Pode sim. Vamos embora. Segundo prêmio de 10 mil reais. Boa sorte. Acabou de sair o primeiro, né? Isso. Primeira bola, bola número... Bola número 1. Começou o jogo. Vamos lá. Primeira bola, bola número 1. Segunda bola. Bola número 8. 8. Segunda bola, bola número 8. Vamos para a terceira bola. Terceira bola, bola número... Terceira bola. Bola número 3. 3. Terceira bola, bola número 3. Vamos para a quarta bola. Está chegando. Mais 10 pontos. Mais 10 mil reais. Vamos lá. Bola número 4. Bola número 4. 43, 81. Quem está sentindo o cheirinho do Zé Milton? Está sentindo? Quinta bola, gente. Número 4 de novo. Esse 4 aí... 4 está gostando do Zé Milton. Vamos para a última. É agora. É agora. Será que é agora? Será que é agora? Bola número 2. 2. O último número... Pessoal, vamos recapitular. O primeiro ganhador saiu de primeira. Foi a Renata. Como eu falei, se não saísse, a gente sorteava mais três vezes. Três vezes fazendo um sorteio. Se não saísse, seria o número posterior ao que foi sorteado e que está no quadro. Mas saiu de primeiro, primeiro. O segundo, vamos verificar agora. Se não saiu o segundo ganhador, a gente simplesmente sorteia de novo. E você que está ao vivo tem uma nova chance. Deixa o pessoal da Lopep falar aqui. Já dá uma olhadinha aí, Tarsilho? Faltando mais um número só. Já saiu. Já saiu aqui. 24, 43, 81. Confere aí. Também tem ganhador isso daí. Também tem. Já tem ganhador também, né? Diz só o primeiro nome, vai. Elizabeth. Elizabeth. Rapaz, as mulheres estão... As mulheres hoje estão bem. Parabéns, mulheres. 80. 80% de quem segue o Júlio é mulher. Ah, coisa boa, né? Será que vai ser o nome agora? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Terceiro prêmio, já pode começar? Pode sim. Terceiro prêmio de 10 mil reais. Olha o gato abençoado, Júlio, viu? Vamos lá, vamos ver. Primeira bola do terceiro prêmio. É a bola número zero. Bola número zero. É o gato mais... Ah, isso que dá mais sorte no Brasil, viu? Azar de quem não tem o gato preto. Azar. Bola número dois, final 20. Final 20 do terceiro prêmio. Já tivemos dois. A Renata e a Elizabeth foram as primeiras ganhadoras. Vamos lá, final número 20. Agora a bola número um. Tem um. Tempo e 20 o final. Tá quase lá, tá quase lá. Daqui a pouco faz 10 mil. Coisa boa, ganhar 10 mil. Uma terça-feira, rapaz. Bola número zero. Zero, um, 20. Só falta duas. Só falta duas. Terça com 10 mil na mão, né? 10 mil, Pix, 10 mil reais. Coisa boa. Bola número dois. Lembrando que o Pix, você recebe, você não paga nada. É líquido, né? A empresa paga o imposto. 27 mil por cento imposto. Vamos lá. Última bola. Bola número oito. Oito. Então, 82,01. Zero, 20. De acordo com a... Tem também. Agora foi o homem. Foi o homem agora. Foi o homem. Foi. É só pedir, né? É só pedir. É só pedir. Vamos lá. 82,01, 20. 82,01, 20. O pessoal está verificando aqui. Vamos observar. Vamos aguardar. 82,01, 20. Recatulando. A Renata Sotuda ganhou os primeiros 10 mil reais. A Elisabeth ganhou os segundos 10 mil reais. E agora? Quem será que ganhou pela terceira vez? Sérgio. Sérgio, é? Sérgio. Não tem cara. Tem que falar no completo já? Coisa boa. Rapaz, eles estão verificando aqui ainda, né? Sempre tem todo sorteio que acontece aqui. A gente tem que aguardar eles verificarem. Olhar na parte offline, na parte online. Tudo direitinho. Para pegar o resultado. Então, tudo certo? A gente já pode mostrar no painel? Pode. Sim. Por mim, está o quê aqui? Tudo certo? Vamos colocar no painel, pessoal? Parabéns, 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 parabéns para vocês que acompanham o Júlio. As travessuras do Júlio. Quem diria, né? Assiste aquele videozinho gostoso na internet. Você vai ganhar um prêmiozinho, né? Acaba seguindo, vê lá a ação. Três pessoas foram as pessoas sortidas de hoje, né? Graças ao Júlio, né? Gato preto da sorte. É, o gato preto da sorte. Vamos lá, pessoal. Já colocou aqui os ganhadores? Você já setou os ganhadores ou vai colocar agora para aparecer o... Aqui, ele já botou aí para aparecer? Oi? Lembrando, pessoal, que não pode participar menor de idade, né? Lembrando. Só maior de... Proibido para filhotes. É, proibido para filhotes. Só maior de 18 anos. Vamos lá. E o sorteio é assim. As regras. Não pode menor de 18 anos e tem que ter residência fixa no Brasil. Tem que ser um brasileiro com residência fixa no Brasil para participar, né? E às vezes a pessoa... Tem muito estrangeiro que está reclamando que não pode participar, mas eu expliquei aqui porque o sorteio é legalizado. Ele tendo... Ele tendo... O sorteio é legalizado, você tendo residência fixa aqui no Brasil, embora você esteja fazendo um curso lá fora, passeando e tudo, você consegue participar. Mas se você não tem, você não consegue. E aí, vamos lá? Pode atualizar o site aí. Quem foi? Quer que eu tire a foto? Ah, para conferir, sim. Vamos lá. Vamos fazer uma conferência aqui, né? Ó, uma dupla conferência. Primeiro prêmio, que foi a Renata, 40, 44, 45. Já está aqui, ó. 40, 44, 45. O segundo, que foi a Elisabeth, ó. 24, 43, 81. Ó, 24, 43, 81. E o terceiro, que ele falou que foi o Sérgio, foi? Sérgio, Sérgio, Sérgio. Sérgio, 8, 2, 01, 20. Então, vamos lá, quando apertar continuar, vamos lá, sortear os prêmios, né? Vai aparecer aqui, Renata Godói de Jesus, DDD11 foi a primeira, está aqui no final do e-mail dela, né? Ganhou 10 mil no Pix, hoje, às 15 horas e 27. Elisabeth de Castro Pimentel Figueiredo, DDD31, né? E o Sérgio da Silva Monteiro, DDD21, foram os três ganhadores de mais uma ação dos prêmios do Júlio. Coisa boa, hein, Tafísio? Abençoar três famílias, né? A maioria de quem ganha aqui os prêmios do Júlio, geralmente é a gente que está precisando. Fico feliz pra caramba de vocês aí que compram os bilhetes, pensando em ajudar a gente. Quando eu vendo os bilhetes do Júlio, vocês nunca vão me ver fazendo propaganda. Compra, que pode ser agora, né? Geralmente eu vendo falando apenas assim. Se você gosta do nosso trabalho aí, quer apoiar, a gente vive sem patrocínio nenhum aqui e os seguidores que são os patrocinadores lá, que se ele quiser apoiar o nosso trabalho, ele compra um bilhetinho do Júlio. Se Deus abençoar, ele ainda consegue ganhar um prêmio aí, né? E lembrando que além das ONGs que a Lhotep indica, né? Pra gente ajudar todo mês, que pra quem não sabe aí, né? Até acho bacana isso da parte de vocês de separar uma ONG aí pra gente mandar uma parte do dinheiro. O dinheiro aqui pra mim ainda é o líquido. Eu também separo uma parte e ajudo ONGs também da minha região aqui, entendeu? Então, você compra o bilhetinho do Júlio aí, além de estar ajudando a gente, tá gerando vários empregos aí também, porque tem toda uma logística por trás disso e ainda ajuda ONGs aí de vocês aí da Paraíba, né? E também aqui da minha cidade. Isso, isso. É porque, olha, todos os sorteios aqui, parte da verba, né? Que a gente chama de fomento, né? Tem que ser destinado a uma instituição do caridade, né? E vocês que estão acompanhando os últimos eventos, né? Falando de bet, de sorteio legal e tudo isso, Olha, fiquem tranquilos que o sorteio homologado não tem esse perigo, né? Porque as pessoas que vendiam sorteios que tiveram problemas na justiça foram presas. Simplesmente, uma das delegadas do caso disse que eles eram dinheiro de tráfego lá, que vendia X reais e no faturamento declarava não sei quantas vezes mais porque o dinheiro era de forma ilícita. Isso é impossível acontecer num sorteio regulamentado, principalmente aqui da Lhotep. Porque só para você ter ideia, o que compra é muito baixinho aqui. Não existe grandes compradores igual essas pessoas que caíram nessas operações, né? E esses outros influentes também, betes, né? Essas empresas que não são regulamentadas ainda no Brasil. Empresas que o dinheiro é lá fora. Teve uma ação agora com a Interpol, que todo mundo conhece, né? Com a Interpol, junto com as polícias civis de alguns estados. Gente, o sorteio é diferente de betes. O sorteio legalizado é diferente do sorteio legalizado. Fiquem tranquilos, porque existe auditoria. Aqui é tudo certinho. Quem ganha, graças a Deus, está precisando, né? O ticket média é baixinho, não é aquele negócio. Não existe um sorteio de 10 mil reais e uma pessoa compra 10 mil. Isso é impossível, né? Então, pessoal, compra ali 20, 30 reais, 10 reais, 2 reais. Compa um pouco, compra um tiquezinho pequenininho, porque justamente existe uma auditoria, né? Essa burocracia é todo dinheiro que vocês cobram aí, que é chato pra caramba, né? Mas eu entendo na prática que porque é tão chato assim é por causa dos outros que fazem coisa errada. Então, pra poder minimizar o caso, não tem problema nenhum, acaba que tem que aumentar toda a burocracia. Fica grande por causa dos outros que fazem coisa errada. Tipo, agora os bancos têm que ser o banco liberado por vocês, pra poder facilitar a auditoria e etc, entendeu? É, a partir de 2025, graças a Deus, a regulamentação, a norma vai ser cada vez mais difícil. Difícil. A norma vai ser cada vez mais difícil pra essas pessoas que trabalham de forma errada, né? Pra gente que já tá se adequando, tá cada vez mais aderente ao processo, já faz parte da nossa rotina, né? Mas, Deus queira que essas pessoas que entram nesse mercado ou no mercado ilegal de qualquer coisa, cada uma delas caia e saia e deixe quem quer trabalhar, fazer o bem, que fique no mercado. Pronto. Qual é o seu nome mesmo? Não perguntei no início da live. É a Dina. Muito obrigado, muito obrigado aí por atender a gente aí, por fazer o sorteio, pela animação aí. Obrigado demais a todo mundo da lote aí. Fiquei muito feliz, que a gente fez isso. Mais três pessoas abençoadas hoje. Pronto. Hora deles. E muito obrigado a todos vocês aí também, que participaram da ação do Júlio aí. Ainda não conseguimos ajeitar a próxima, né? Estamos esperando ajeitar a papelada, porque é burocrático, demais, negócio. Mas, assim que estiver liberado, a gente informa vocês aí, beleza? E daqui a pouquinho, vamos entrar em contato com o pessoal aí que ganhou e tem que enviar o documento, pessoal. O negócio é legalizado, tem que enviar o documento, não tem como gerar o nome oficial. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima. Obrigado. Beijo.